Bom dia, bom dia. Acabei de chegar aqui ó, no bairro Ilhota, na praia Ilhota aqui ó, Itapema. Essa praia faz divisa com Balmeário Camboriú. Aqui é um costão né, um costão. Lá no fundo é Itapema. Lá no fundo também é um condomínio fechado. Não é muito conciliado para a família né gente, porque ela parece bem grossa né, mas a água é limpinha, tudo direitinho. Hoje a malé tá baixa nesse momento, que é oito e meia da manhã. Ó, aqui desemboca um riozinho ó, e o riozinho é água limpinha. Ali tem uns barcos de pescador, olha aí ó. O que consta muito aqui nessa região aqui, é que tem muito restaurante de alto padrão aí gente. É um restaurante muito bom, muito bom mesmo. Tem uma equipe boa aí. Sabe servir bem, tá. Você chega aí e come coisa bonita. Coisa boa, pesquinha. Aqui em cima tem um quiosque ó. Tem um quiosque aqui, tem um visual bonito. Aqui é o seguinte, aqui nessa praia Itapema aqui. Praia Itapema. Aqui é a Lota. Eles fizeram aquele deck lá gente ó. Ficou bacana pra caramba. Porque a praia em cima é bem assim, funda né. Olha onde que nós tava ó. Olha aquelas pedras lá ó. A maré hoje tá baixinha, bem baixinha mesmo. Uma piscina até hoje. Por enquanto né. Aquele preto que tá lá na praia lá não é sujeira não gente. É o mar que trouxe aquela... Aquelas coisas do mar mesmo, tá. Nós já tão limpando ali. Aqui ó. Salva a vida né, tem que ter né. Aqui ó. Aqui ó. Tchau, tchau. 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 Ali na frente tem o posto policial da BR. E assim vai. Hoje é dia 5 de janeiro de 2017. 18, desculpa. 18. 2018. Estamos aqui, em Itapema. Dia bonito. Hoje promete. É isso aí então, tá gente? Vamos mostrar um pouquinho dessa praia aqui de Itapema. Uma dela. Valeu. Obrigado. Fui.